Neste domingo, dia 5 de junho, o site da Web Rádio JB atingiu 5 milhões de acessos. Isso mesmo, neste domingo, dia 5 de junho de 2022, o site da Rádio JB atingiu 5 milhões de acessos. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Acesse aí, rádiojb.net. Música e informação, 24 horas na internet. Nunca desliga.